Programa Coração Sertanejo. Oferecimento Casa do Comércio, o Shopping do Comerciante, Nogueira Truc Service, Nauti Pesca Tucunaré, João Pinheiro 2030, Cicobi Creditrio, Icalu, Cooperativa Agropecuária de Uberlândia. Alô, gente, bom dia. Estamos começando aqui na Band, mais um Coração Sertanejo. Bom dia, compadre Alimatea. Bom dia, compadre PC, bom dia telespectador de casa. Um grande abraço a todos vocês e o nosso convite para você continuar com a gente durante todo o programa. Alô, beleza, 60 minutos. Compadre, semana passada você me largou sozinho, né, Danado? Olha, compadre, eu tinha um campeonato de futebol, você não lembra? Você não há de ver que eu estava começando o programa aqui e acabei de explicar para o povo que está em casa que eu estava sozinho. Me entra o Ribeirão por baixo aqui. Hoje eu não vi, não tem certeza. Acabou. Não, mas nós temos que desviar dele, hein? Hoje eu fui namorar. É, porque Danadinha só chega de surpresa. Hoje é gostoso. Mas foi um programar, tivemos a presença aí do Carlito e o Baduí. Foi um programa Beleza Pura. E hoje nós estamos trazendo muita novidade para você. Esperando que você tenha passado uma ótima semana aí na sua casa, no seu trabalho, aí com a sua rotina de vida. E nós estamos pedindo licença mais uma vez, porque estamos tofuiando aí para dentro, né, compadre? Né, compadre? É isso aí, compadre. Nós vamos trazer o nosso comercial e depois nós vamos de moda, né? Isso, vamos faturar um catequim, né? Só um catequim. É, um pé lá e outro cá, até já. Aí, compadre, depois da fatura, estamos chegando mais uma vez. Vamos começar o programa logo, né, compadre? É verdade, compadre PC. Nós vamos trazer para animar a nossa festa a cantar bonito e apaixonado aqui no coração sertanejo, Lucas e Henrique. Aí, vamos lá, compadre! Você chegou de repente, olhar de serpente, me hipnotizou. Foi seu jeito indiferente, toda inocente, que me conquistou. Parece que ela gosta de me provocar, faz todo um joguinho pra me conquistar. Mas, nesse seu joguinho, dessa vez eu não vou jogar. Você começou com essa ideia louca, naquela festa você que beijou minha boca. E agora sai dizendo por aí que eu quero namorar. Sai dessa garota, eu não sou assim, às vezes eu mesmo sinto pena de mim. Sozinho eu fico nessa indecisão, machucando por dentro o meu coração. Sai dessa garota, eu não sou assim, às vezes eu mesmo sinto pena de mim. Sozinho eu fico nessa indecisão, machucando por dentro o meu coração. Você chegou de repente, olhar de serpente, me hipnotizou. Foi seu jeito indiferente, toda inocente, que me conquistou. Você chegou de repente, olhar de serpente, me hipnotizou. Foi seu jeito indiferente, toda inocente, que me conquistou. Sai dessa garota, eu não sou assim, às vezes eu mesmo sinto pena de mim. Sozinho eu fico nessa indecisão, machucando por dentro o meu coração. Sai dessa garota, eu não sou assim, às vezes eu mesmo sinto pena de mim. Sozinho eu fico nessa indecisão, machucando por dentro o meu coração. Você chegou de repente, olhar de serpente, me hipnotizou. Foi seu jeito indiferente, toda inocente, que me conquistou. Você chegou de repente, olhar de serpente, me hipnotizou. Foi seu jeito indiferente, toda inocente, que me conquistou. Lucas Henrique, acompanhado pelo Fúvio, olhar da cobra. De serpente, olhar de cobra. Cobre, serpente, é tudo a mesma coisa, não? Pois é. É uma serpente mais rá, outra mais mansa. É uma mais mansa, né, compadre? É uma alegria muito grande recebê-los aqui. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus. Depois, eu gostaria de agradecer a você por ter cedido o local pra gente aqui hoje. Não tem nada que agradecer, compadre. Aqui, você tá fazendo parte da família Coração Sertanejo, né, compadre? Bom dia. É um novo talento surgindo aqui em Uberlândia, né? É, talento a gente tem que dar oportunidade e temos que incentivar, né? Com certeza. É isso aí. O que vocês vão trazer de novidade pra nós? O povo tá em casa, quer ver o trabalho de vocês. O que você vai cantar de novo aí? Agora chora. Agora chora? Vai, compadre. Chorar pra quê, né? Chorar pra quê, Henrique? Hein? Pois é, tem que ser tudo felicidade, né? Chega de chorar. Vamos ouvir Lucas, Henrique e o compadre Fúvio ali na viola.